Sol. Que isso? Vai! Para! Solta o meu microfone. Obrigado. Oi, 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 pessoal. Está na hora do nosso quintal musical. A gente vai dar tchau cantando... Cantando o que mesmo, Tchau? A gente vai cantar uma música da versão Coroné Antônio Bento. Uma versão assim nossa, do nosso jeito. Já. Vai em dois, três, já. Cinco, seis e nove, dez e... Coroné Antônio Bento No dia do casamento De sua filha Filomena Ele não quis sanfoneiro Rodou o quintal inteiro Convidou o teu baldo pra tocar Ô, lelê, vou tocar Nesse dia Doroteia Pôs-se logo a dançar Coroné Antônio Bento No dia do casamento De sua filha Filomena Ele não quis sanfoneiro Rodou o quintal inteiro Convidou o teu baldo pra tocar Ô, lelê, vou tocar Nesse dia Doroteia Pôs-se logo a dançar Minhoquias que mora por ali Nesse dia não podia resistir Quando via o toque do piano Rebolava, saia requeimando A deusa cabeira que era o noivo Dançou a noite inteira sem parar Quer consumir de todos que se casam Fica doido pra festa se acabar Coroné Antônio Bento No dia do casamento De sua filha Filomena Ele não quis sanfoneiro Rodou o quintal inteiro Convidou o teu baldo pra tocar Ô, lelê, vou tocar Nesse dia Doroteia Pôs-se logo a dançar Vai! Vou dançar Ô, lelê, volta lá Dança você também, dança aí, vai! Ô, lelê, volta lá Ô, lelê, volta lá Nem tanto assim, tá?